Hello, segundo ano. Tudo bom, meus amores? Vamos lá, então? Hoje a gente vai ver como é que a gente se cumprimenta em inglês. Vocês lembram lá da nossa historinha da aula passada? Que a Tina e a cousin dela, Anna, se cumprimenta. Vocês lembram o que ela pergunta, o que a Anna pergunta pra Tina? Ela pergunta... Então, how are you? Como você está? E o... What does Tina say? O que ela responde? I'm fine, thanks. Eu estou bem, muito obrigada. I'm fine, thanks. Então, esse é um dos jeitos que a gente se cumprimenta em inglês. Ok? Então é... Como você está? E como é que vocês me respondem? I'm fine, thanks. Very good. Ou se você... E se você não estiver muito bem, como é que fala? I'm not so good. I'm not so good. That's ok. Mas a maioria das vezes, quando alguém cumprimenta, a gente fala... I'm fine, thank you. Aí a gente pergunta também... And you? E você? Aí você responde de volta... I'm fine, thank you. Então, como é que a gente pergunta como é que está a outra pessoa, quando a gente vê... Não vê por um bom tempo? Hi! How are you? How are you? I'm fine, thank you. Então, vamos lá. Repetindo. How are you? Repita. E a resposta... Eu quero que vocês ensaiem como que a gente cumprimenta as pessoas em inglês, porque lá na nossa aulinha do Zoom a gente vai praticar juntinhos, ok? Um vai perguntar para o outro. Valeu? Alright. Então, vamos lá. Open your pupil's book on page 43, ok? Page 43, a gente tem one picture. Who can you see here? Who is this? It's a... It's a girl. Very good. E quem vocês acham que é essa aqui? Who is this? Is this her mom? Her aunt? Or her grandma? Quem vocês acham que é? Que estava morrendo de saudade de ver, right? E pelo jeito ela trouxe uma malinha para ficar na casa dessa pessoa. Vamos ver então quem ela é e o que uma fala para a outra, ok? Listen. Pupils book, unit 3, page 43. Twelve. Listen and act. Hello grandma. How are you? I'm fine, thanks. Nice to see you. Ok. Então, who is this? It's her grandma. Very good. E o que que a menina fala para ela? Pergunta. How are you? Aí ela responde como? I'm fine, thanks. Nice to see you. Oh, agora tem uma coisa nova. O que que será que significa nice to see you? Um prazer em te ver. Nice to see you. Repita. Nice to see you. Very good. Agora a teacher vai colocar mais uma vez o som e vocês vão repetir aí de casa. Eu vou pausar, obviamente. Então, vamos treinar os greetings que elas fazem? Então, vamos lá. Precisa de atenção para repetir direitinho, ok? Pupils book, unit 3, page 43. Twelve. Listen and act. Então, vamos lá, repetindo. Hello, grandma. How are you? Very good. I'm fine, thanks. I'm fine, thanks. Repeat. Nice to see you. Nice to see you. Repeat. Nice to see you. Very good. Ok. Então, agora vocês já aprenderam como se cumprimentar em inglês. Quando vocês encontrarem alguém que não fala português, vocês podem falar em inglês que eles vão entender. Nice to see you. Or, how are you? Ok? Very good. Então, agora vamos passar para a nossa lesson 13, ok? What is this? It's a dolphin. Very good. And what is this? It's a desk. And what color is this desk? Red. Very good. O que essas três palavrinhas têm em comum? Dolphin, desk e red. Quem é que sabe me dizer o que elas têm em comum nessas palavras? A letra qual? D. Letter D. A dolphin in a red desk. Crazy, huh? Então, a dolphin in a red desk. Vamos repetir com a teacher? A teacher vai falar mais uma vez e vocês vão repetir aí de casa. A dolphin in a red desk. Very good. Agora vamos ensaiar mais um pouquinho com o áudio que a teacher vai colocar para vocês. Lembra que no áudio ela fala uma vez um pouco devagar e na outra um pouco mais rápido. Vamos lá? Preparados para repetir? Listen and say. People's book, you have at 30, page 43. Animal sounds, 13. Listen and say. T. T. A dolphin in a red desk. Repeat. A dolphin in a red desk. Very good. Foi devagarinho, tranquilo. Agora vamos escutar outra. Vocês vão repetir também, depois. A dolphin in a red desk. Mais rápido, vamos lá. Repeat. A dolphin in a red desk. Very good. Conseguiram? Great. Então, agora o que a gente vai fazer? Eu quero que vocês peguem o caderno de inglês de vocês ou uma folha em branco, né? Quem não tiver o caderno. E a gente vai fazer o quê? Fazer uma lista de words with D. Então, primeiro nessa lista eu quero que vocês peguem as palavras que começam com a letra D. 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 Ok? E depois, na outra lista, vocês vão fazer com palavras que contêm a letra D. Ok? Que não precisa começar. Pode estar no meio ou no final. Tem que ser palavras do livro, o que vocês conheçam, tá? Não precisa procurar no dicionário por palavras novas, porque agora não é o caso. Mas no livro de vocês, se vocês olharem as fotos, vocês vão lembrar de um monte de palavras legais. A teacher vai começar. Letter D. Ok? Então, vocês vão botar aqui. Que começam com D. E aqui são palavras que tem D no meio, ó. No meio. E aqui que começam com D. Pra distinguir, eu botei uma seta que começa e aqui que tá no meio. Alright? Vamos lá pra uma palavrinha bem fácil que a gente já aprendeu. Quem é que vai lembrar lá da unidade do começo do ano? Door. Door. Então, door starts with D. Ok? Vamos ver uma outra. Não. As outras eu vou deixar pra vocês fazerem aqui, tá? Então, vamos ver um exemplo de uma palavra que tem D no meio. Vamos ver uma? Bem fácil. Tem dois D's, né? Tem dois D's. Two letter D. E aí, vocês vão tentar colocar mais umas três palavrinhas aqui e umas três aqui. Ok? Vamos ver quem consegue? Lá na nossa aulinha do Zoom, a teacher vai fazer no quadro e vai chamar vocês pra falar quais as palavrinhas que vocês colocaram. Ok? Então, copiem isso e vão fazendo as palavrinhas. Agora, a gente tem mais uma, um homework, ok? Que é no nosso Activity Book, na página 35. Ok? A teacher vai explicar o que é pra fazer. Na number 10, é bem fácil. Vocês vão olhar a figura. Tá vendo que tem três carinhas diferentes aqui? E vocês vão ver qual será a carinha que tá faltando no boy. Isso aqui quer dizer I love my family. O que é I love? I love my family. Eu acho que todo mundo love your family, né? E aqui chegou a grandma. Então, ele tá happy or sad? Vocês vão desenhar a carinha dele. Aí, aqui, se você love your family, vocês vão lá atrás no livro e vão pegar aquele sticker que tem uma happy face. Ok? Lembra lá atrás onde tem os nossos stickers? Ups, teacher não conseguiu pegar aqui, peraí. Aqui atrás, na última paginazinha do livro, tem vários happy face stickers. E aí, você vai colar aqui o seu sticker. Na number 11, é só pra vocês traçarem a letter D. Que a gente aprendeu. E aqui, nessa última, tem o áudio. Mas não precisa do áudio pra vocês saberem já o que que significa essas palavras. Vocês vão circular as palavras que tem a letter D. Vão ver... Vão ver... Vocês podem falar em voz alta pra ver se elas contêm a letra D. Ok? E aí, vocês vão circular. Na próxima aulinha, a teacher vai corrigir essa última questão. Porque as duas primeiras, a gente... Não, a primeira dá pra corrigir também. Aí, a gente vai corrigir. Ok? Por hoje é só. Até o próximo. Kisses. Bye!